Abertura Eu adoro o programa Aqui está, pra você Se achou isso um mico, devia me ver no ano que imitei com um taquinho T de raízes Não é que eu não gostasse mais do dia das bruxas Eu só queria curtir do jeito adolescente Quer dizer, ir a uma festa Manja a festa? As festas eram mais ou menos assim Mas com o tempo ficaram assim Só que aos 13 anos eu nunca tinha ido a uma festa de verdade Eu só sabia que não queria mais sair por aí pedindo doces Cris, volta direto pra casa pra sair pedindo doces com o Drew e a Tônia Caraca! Todo mundo odeia o Cris Versão Brasileira VTI RIM Todo mundo odeia Halloween Fica quieta Posso usar o kimono chinês que você usava? Claro, pra quê? Eu quero ser um samurai E você tem alguma coisa pra imitar uma espada? Não vai levar uma espada pra rua, garoto? Maluco, na bad style pra arrumar a encrenca era só apontar o dedo É no fim da rua, cara Fica bem ali Pode olhar Eu não tenho arma nenhuma, cara É meu dedo Peraí, é meu dedo Larga! Mãe, tenho que levar o Drew e a Tônia pra pedir doces? Alguém tem que levar Seu pai e eu vamos ficar aqui e dar bala pras crianças Eu posso dar as balas Cris Vai levar só uma hora Leva os dois até o fim da rua e dá uma volta pro quarteirão Tenho que levar fantasiado? Só se quiser Tchau Tomara que você possa ir Vejo você mais tarde, Drew E lembre-se, não conte pra ninguém, tá legal? Tá legal Eu sabia que a Kisha era afim do Drew O que não me impedia de ser caidinho por ela Quem era aquela? Lisa Peterson Eu fui convidado pra uma festa Foi convidado pra uma festa? É, mas eu não vou, não Vou sair pedindo doces Drew só tinha 11 anos E mesmo que garotas fossem um barato Ainda não podiam competir com doces grátis Você quer ir? Você não pode ir a uma festa Você prometeu nos levar pra pedir doces Se mete com o que é da tua conta É da minha conta Era a minha primeira chance de ir a uma festa E eu ia de qualquer jeito Mesmo sem ser convidado Meu pai detestava Comprar balas pro dia das bruxas Ele já não gostava de gastar dinheiro com coisa pra gente Aí comprar coisa pros outros Deixava ele doidinho Oi amor Oi amor Knickers? O que é Knickers? É igual ao chocolate recheado Só que bem mais barato Eu fui numa loja E eles tinham de tudo Knickers Crocante M&S Julius Sonho de falsa? Esse é igual ao bombom Só que não tem recheio Onde você vai? Vai Acha que sua mãe vai deixar você ir? Tomara que sim Como vai arrumar uma fantasia? Ainda não sei No ano passado eu fui o Super Lanterna Man Por que você já está fantasiado? Vou a uma festa de jornada nas estrelas Depois da aula na casa da minha mãe Sabe, você está com a cara do Spock Vida longa e próspera Gosta de apanhar? Continua fazendo a mãozinha Desculpa A gente acha que um cara que leva uma surra por dia Não vai sair de casa de meia calça A gente só acha Quantos anos ela tem? A Lisa? 15 Cara, ela está tomando a sua Toda vez que eu interagia com alguma garota O Greg achava que ela estava na minha